Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje abordarei alguns detalhes do cargo de prefeito. Esta é uma série curta aqui do canal em que eu irei abordar os cargos eletivos do Brasil. Saber dessas informações é de extrema importância para a evolução de nossa sociedade democrática, já que vivemos em um estado democrático de direito em que o povo é representado e exerce seu poder através de pessoas eleitas. Já peço então para você curtir este vídeo, deixe seu joinha aqui embaixo para apoiar o canal e também para tornar este conteúdo mais relevante para outras pessoas, para que apareça para mais pessoas, para que assim juntos possamos melhorar nossa participação nesse processo democrático e tão importante que é a eleição. E ajude a espalhar ainda mais essa informação de extrema relevância compartilhando o vídeo em seus grupos. E deixo aqui também meu apelo nesse primeiro vídeo sobre cargos eletivos para que você, se ainda não o faz, comece a dar mais importância para as eleições. Não vote por votar e nem deixe de votar por achar que seu voto não fará alguma diferença. Comece a estudar os partidos, suas histórias, conhecer cada um de seus candidatos, pesquisar sobre cada um deles, analisar seus projetos de campanha, o passado de cada um deles, assistir os debates em que eles participam. Enfim, comece a participar verdadeira e ativamente desse processo democrático chamado eleições. Se educarmos as novas gerações para serem ativas nesse sentido, serem críticas, buscar informações, buscar entender os partidos políticos, entender o que se faz na política, há grandes chances de nossa sociedade colher bons frutos no futuro. A democracia se melhora com mais democracia, com mais diálogo, com mais discussão. E não com o fim da democracia. A democracia melhora com a participação ativa da sociedade, participação séria, consciente. E não aquela participação mecânica e sem aprofundamentos, sem fundamentos, que são muitas vezes movidas pelo desânimo de não nos conformarmos com a situação do país. Mas aí que está o ponto. O país está nessa situação porque precisamos justamente melhorar nossa democracia, melhorar nossa participação na política, fazer realmente política, viver uma sociedade política ativa. E não aquela democracia que você exerce somente a cada quatro anos, onde você vai, vota, volta pra casa e depois nunca mais se preocupa com o assunto. Porque, como disse o Wilson Churchill, a democracia é o pior dos regimes políticos, mas não há nenhum sistema melhor que ela. Feita essa introdução, vamos então conhecer melhor o cargo de prefeito. O prefeito, juntamente com o vice-prefeito e secretários municipais ou diretores de departamentos, dependendo aí do tamanho do município e sua estruturação, formam o poder executivo municipal. O mandato do cargo de prefeito tem duração de quatro anos, sendo possível que haja uma reeleição para que atue novamente pelo mesmo tempo, ou seja, mais quatro anos. O candidato que ocupou o cargo de prefeito por dois mandatos consecutivos, quatro anos depois mais quatro anos pela reeleição, não poderá participar nas eleições seguintes, pois não é permitida mais do que uma reeleição consecutiva. As eleições para prefeito ocorrem a cada quatro anos, no último ano do mandato do atualmente eleito, e são realizadas no primeiro domingo de outubro, e, sendo necessário, haverá segundo turno, sendo este realizado no último domingo de outubro. E após o prefeito eleito, ocorre no dia 1º de janeiro do ano seguinte às eleições. Os critérios para se candidatar ao cargo de prefeito são os seguintes conforme a Constituição Federal e a legislação eleitoral. Ter nacionalidade brasileira, estar filiado a algum partido político, ter idade mínima de 21 anos, possuir domicílio eleitoral no município pelo qual está concorrendo ao cargo. O domicílio eleitoral é o lugar de residência ou moradia do requerente em inscrição eleitoral, de acordo com o parágrafo único do artigo 42 do Código Eleitoral, ou, segundo a jurisprudência do TSE, o lugar onde o interessado tem vínculos políticos, sociais, patrimoniais e de negócios. Ter pleno exercício dos direitos políticos e ser alfabetizado. Dentre as várias funções de um prefeito, uma das principais é o cumprimento da lei orgânica municipal, votada e fiscalizada pelos vereadores. A lei orgânica municipal é a lei maior do município, uma espécie de constituição municipal, e seu objetivo maior é proporcionar melhorias para o município e seus habitantes. Outras atribuições importantes do cargo de prefeito são governar a cidade em harmonia com os vereadores, administrar o município, sancionar e revogar leis, vetar projetos inconstitucionais, apresentar projetos de leis para a Câmara Municipal, nomear e demitir servidores municipais, comandar os serviços públicos municipais, procurar sempre alternativas de melhoria para os cidadãos, administrar os impostos municipais e aplicar os recursos provenientes dos mesmos de maneira otimizada, entre outras. Comente aqui embaixo se você sabia quais as funções de um prefeito, os requisitos para quem quer se candidatar a esse cargo, e deixe também suas sugestões e complementos a esse tema, ao assunto que eu trouxe aqui no vídeo, para incentivar uma boa discussão, para que todos nós possamos evoluir juntos. Então é isso, um abraço, tchau!